Gente, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, que Deus abençoa. Saiu aí o resultado da quina, 18, 37, 41, 50 e 7, 7, 6. Essa tabela já é para o concurso 5.443, tá, pessoal? Aqui está a estrela com a cruzeta. Aqui está o caracol. Aqui está a sequência. E aqui o jogo da velha. Gente, vamos conferir aqui a tabela? Aqui na sequência, a gente deu a quina, tá? Aqui a 7,6, aqui a 57. Se vocês contassem aqui pra cá, também daria 57. Aqui a 41, aqui a 41. A 18, vocês tinham contado aqui, até aqui, daria 18. Então, deu a 18. A 37 estaria aqui, conta 6. E se vocês contassem aqui também 4, daria 37. Então, aqui deu a quina. O coração também deu a quina, 57, 7, 6. 37, 41 e a 18 aqui embaixo. Aqui também deu a quina. Aqui estava 41, daqui pra cima 7,6. Aqui dá 3 e aqui dá 7. Menos, né? 1 menos 4, 3. 1 com mais 6 daria 37. A 57, 1 com mais 5. E aqui, 1 com mais 6 daria 57. Então, também deu a quina. Gente, se você estiver gostando da minha tabela, não esquece de inscrever no canal, de compartilhar e deixar seu like. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.